Yankee 5, Lima, Foxtrot, Papa Yankee 5, Lima, Foxtrot Secure Satellite, Secure Bravo Yankee 7, 0 Papa Yankee 5, Lima, Foxtrot, Papa Yankee 5, Lima, Foxtrot, que maravilha de Satellite Alô, alô, ah, é Bravo Yankee 7, 0, boa noite Secure Satellite, boa noite, PY5, Lima, Foxtrot Alô, alô, poxa, ninguém por aí? Vamos lá, pessoal Bravo Yankee 7, 0 Cadê o pessoal? Boa noite, boa noite, Papa Yankee 5, Lima, Foxtrot Alô, alô, PY5, Lima, Foxtrot, alô, Bagdad Cadê o povo? Alô, alô, ah, é Bravo Yankee 7, 0, boa noite Alô, Bagdad, Papa Yankee 5, Lima, Foxtrot, até um pequeno delay, não se esqueça do subtom Meia 7, boa noite Boa noite, esse é o Bravo Yankee 7, 0, traço 1, boa noite, mais alguém na frequência? Alô, Bagdad, vamos lá, pessoal, não se esqueça do subtom 6, 7 Passe muito rápido, muito rápido, já vai acabar Boa noite, PY, 5 Lima, Foxtrot Opa, não passou o áudio, não passou o áudio Um pouquinho mais de potência, tem aí? Alô? Não conseguiu transferir áudio, hein? Ok, boa noite, boa noite, PY, 5, LF, não desista Só entendi, P5, alguma coisa, hein? Boa noite, Papai Anki, 5 Lima, Foxtrot Ah, P5, Victor, Delta, Papa, agora entendi, hein? Tem que corrigir a subida também, viu? Senão, ele é muito sensível É, não conseguiu transferir áudio, hein? Boa noite, boa noite, PY, 5, LF É, Maringá É, Maringá, P5, VDP, boa noite, um abraço pra você Só parte do teu áudio passou PY, P2, Tango, Novembro Hotel Opa, P2, Tango, Novembro Hotel Bem escutado Passou o áudio bonitinho PY, 5, LF, 5, 9 P2, Romeu, Alfa, Sierra P2, Tango, Tango, Bravo PY, 5, LF, 5, 9 Ambos bem escutados PAPA, uniforme 4, Victor, Lima, Tango PAPA, uniforme 4, Victor, Lima, Tango P2, SPU, PY, 5, LF Com dificuldade pra escutá-los Já vai acabar pra mim aqui, hein, pessoal? PAPA YANKI 4, ZULU PAPA YANKI 4, ZULU, Bravo ZULU Um abraço, o Roland passou com dificuldade Falhando um pouco Falhando um pouco, calma, mas eu escutei bem PAPA YANKI 4, ZULU Ok, valeu, PY4, LZ, PY5, LF, 5, 9 LF, 5, 9, V para o T É sensacional o áudio e a potência Dormou e bem melhor que o FO50, hein, pessoal? Ó, tá indo pro amigo feliz PAPA YANKI 2HX já tá na sua visada Parece que você sabe que ele te reprocessa o áudio Que bem que você não gosta, é BZ, boa noite todos Com certeza, Roland, tem um delay considerável É o 5VDV, hein, um abraço Desculpa, eu falei teu indicativo errado naquela hora Ele parece que é meio surdinho também, viu, tá? Porque o pessoal, vocês de HT, tá com dificuldade de transferir áudio, tá? Rola de assuma aí, tô com 3 graus Vai acabar aqui pra mim E aí acabou Aqui também Tô quase no finalzinho Aqui, olha lá O baixo 9, 10, 11, 11, 14 Tá lendo? Não, boa E, boa Ok, valeu Um abraço É um passo de 7 minutos Só é terrivelmente pequeno, né? Que pena, hein? Maravilha, um abraço, valeu Obrigado pra todos aí Que alouquece, ó Ok, é, um abraço aqui É um abraço aqui Um abraço, ó É um abraço, ó Um abraço, ó